E o último dia de ExpoFest Juí 2022 foi no domingo, dia 16 de outubro, dia das etnias espanhola e afro. A programação iniciou ainda pela manhã. No Palco Mundo, apresentações dos grupos étnicos da União das Etnias de Juí, Uete, e seus convidados. Tivemos a participação do Grupo Parafolclórico Vaiangá, também do Grupo Internacional da Letônia e do Grupo Musical Infanto Juvenil Del Centro de Arte Clube Universitário Paraná do Paraguai, além dos centros culturais e das sociedades culturais que integram a Uete. No Palco das Etnias, as apresentações dos grupos étnicos lotaram o lugar. Também aconteceu neste dia o encerramento com o musical de Délcio Tavares, um belo show que marcou o encerramento da feira deste ano. Também pudemos conferir a palavra do presidente da Uete e da ExpoFest Juí 2022, Nelson Casarim, que além de agradecer a todos pela presença e toda a equipe pela dedicação voluntária ao trabalho para a realização da ExpoFest Juí de 6 a 16 de outubro de 2022, já reservou a data para o próximo ano. Ele anunciou a ExpoFest Juí 2023 de 11 a 22 de outubro. Não perca esta programação que será realizada no próximo ano e Juí é agora a capital mundial das etnias. ExpoFest Juí 2022, uma promoção da Uete, realização da administração municipal com o apoio da Câmara de Vereadores. Patrocínio Master, Seriluz, Sicredi, Cotripal, Copagril, Vero e Icatu. ExpoFest Juí 2022